Olá gente, hoje eu vim gravar um vídeo, um tour pelo meu quarto, vamos começar Ah, e se você ainda não esqueça, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa eu ver uma meta de likes 50 mil likes, eu tenho certeza que vocês conseguem, então vamos começar Esse aqui é o meu quarto, eu vou começar daqui, ó Aqui na entrada tem esse tapetinho, esse tapete na entrada Vamos entrar? Sejam bem-vindos Aí tem a porta, olha, aí aqui tem essa macinata Aí tem essa bonequinha aqui, ó E tem esse chaveirinho da minha escola, eu botei aqui, ó PG João Guimarães Rosa O meu nome, Fernanda Silva Carmo Esse aqui só tá na Silva Estágio Dois, classe Sala nove, período manhã Professora Sandra Rabelo Aqui do lado tem a minha mochila escolar Aqui tem essa porta Que vai pra onde lavo as roupas Aí tem o interrupidor aqui de fora pra quando tá de noite E ali tem o interrupidor pro meu quarto mesmo Olha É assim de luz Aí aqui, gente, vocês devem perceber porque tem tanto o guarda-roupa, né Porque o guarda-roupa da minha mãe Esse aqui do meu pai Aí tem essa eterna que meu pai usou em um casamento Olha que lindo Aí aqui, ó Tem o guarda-roupa da minha mãe, do meu pai Aqui fica panos, olha O guarda-roupa da minha mãe Aí aqui tem os brinquedos Aí aqui tem a sapateira Sapato meio da minha irmã, da minha mãe Aqui tem o ventilador Porque esse calor Ninguém tá aguentando, ó Mas vamos continuar o vídeo Tá aqui, ó O ventinho pra vocês Aqui atrás Tem tudo Ele se mexe também Ele não vira Aí tem as coisas Tem o zero Que é parar, ó Ele paro daqui de rodar, ó Aí tem o um Que é um vento Só que é baixinho E tem o dois Que é o vento mais forte Aqui tem a sofazinho Que eu sento, ó Aí tem essa almofadinha Tem essa almofadinha Essa estresseirinha Essa almofadinha Que tá escrito pra Emanuele Que é o nome da minha prima De aniversário E aqui tá escrito Santo anjo Santo anjo do Senhor Meu generoso guarda-doce Se a ti me confior A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Aqui tem o anjo Aqui tem o anjinho E aqui a corolinha E tem essa coisa fofa, gente Que é essa hello kitty E eu sento Aqui tá tudo rosa O mundo rosa E eu sento aqui Vejo a hora passada Passada, passada, passada Aí tem minha cama, ó Aí aqui tem o travesseiro Esses coelhinhos Esses coelhinhos Que eu deixo aqui Eu já dei o dono pra elas É a Titi e a Tata Elas são irmãs gêmeas, tá? De coelhinhos É da Lacta Que eu ganhei É da Lacta Lacta, Lacta Aí tem esse paninho aqui Que eu deixo aqui Que eu uso ele Olha, é muito bonitinho Vamos pro meu guarda-roupa Ai, eu esqueci de mostrar Esse quadrinho meu De quando eu era bebê, gente Acho que vocês perceberam Essa foto aqui Naquele vídeo que eu postei Eita, que esse claro não deixa Pra gente ver Essa foto aqui Essa foto aqui Acho que vocês viram No vídeo que eu postei Minha música Aí tem o bebê com a flor da minha irmã Aí tem o meu guarda-roupa Ela é rosa Aqui tem esse monte de sapato A multidão Aqui tem short Calça Brusas E aqui brusa de frio Aí aqui tem esse laptop Da Barbie Tem esse potinho aqui Que tem giz de cera dentro Mais picadinho Esses controles aqui Que eu deixo aqui Se vocês precisarem Mas são controles Alguns velhos Alguns que não prestem Mas se meu pai precisar Acho que ele já tá aqui Aguardo Se vocês terem Aqui tem um grampo Aí aqui nessa caixinha Tem esse joguinho de rima Tem esse joguinho de rima Que eu ganhei na escola E caindo Aí eu boto Um joguinho Nessa caixinha Tem Aqui atrás tem essa bonequinha Que a gente bota no sol Já vemos Se tem um sol aqui agora Agora eu preciso do sol Cadê o sol? Não tenho Não tenho o sol Não tenho o sol Mas a gente bota no sol Ela escurece Aqui escurece nela Aqui o sol O sol O sol O sol aqui O sol Pronto Aqui Não sei se vai escurecer Tá escurecendo Tá vendo Que ela tá mudando de cor Ela tá ficando Mais laranjinha Mas eu preciso de sol forte Umas meia hora E pega Não tá forte o sol Ó O sol não tá forte Vamos ver se é aqui Agora que for Não tem Outro dia a gente A gente mostra Né Então eu vou deixar aqui Aquela minha guardia Aqui tem brinco Esse brinco aqui E grampos Esse grampo Tá aqui dentro Fechar aqui Aí nessa tem Uma piranha Essas Eita E essas moedinhas E dinheirinho De papel Aqui só tem As moedinhas Que eu não uso muito Eita Esqueci de botar De botar piranha Aí nessa casinha Tem bolinhas Anéis E duas pulseiras E tem Coisinha de Barbie Também Tem uma bolsinha Tem um negócio Peraí que eu vou tirar Pronto gente Aí vem Esse colazinho Essa coroa E essa bolsinha Tá faltando O pentinho Só que o pentinho Eu perdi Gente É de uma bonequinha Simples Que Minha irmã Que Que o homem Deu pra minha irmã Aqui mesmo Aqui onde eu moro Mesmo Bem sentindo Bem Gentinho Aí tem esse laço E aqui Tem essa caixinha Que eu guardo Algumas coisinhas De joias Olha Tem esses dois brincos A musquinha dela Tá meio ruim Tem brincos Olha Tem mais anezinhos De plástico E tem um pingente Com o meu F De Fernanda E aqui Tem esse negocinho Rosa Aqui ó Que vocês estão vendo Meio transparente É que é da maletinha Que eu tenho Só que Quebrou Aí aqui é isso Aí aqui abre Tá ó Aí tem algumas coisas Do meu pai Que ele amontoa tudo E aqui tem arquinhos E bolsas E aí Esse abonzinho aqui Essa campainha Uma de trailer Traila Traila Ah isso Aí tem esse jarro Com flores De palitinhos Aí tem uma Diário da Barbie Esse dinossauro Esse dinossauro Tem a caneta Essa menininha aqui Que eu esqueci o nome dela Que eu vivi assistindo Hero Mas saiu do Discovery Kids Bota de novo Discovery Kids Hero Aí tem alguns batons Aqui tem mais Mas tá tudo bagunçado Por aí Tem esse aqui Tem esses dois aqui Que é meio laranja E vermelho Laranja e vermelho Meu lip tint Não tá aqui Gente Tô brincando Não tem um lip tint Mas eu faço Lip tint Porque eu pego Porque eu pego Todos os batons Que eu tenho E faço Tem pó Tem espelho Tem esse potinho Que eu vou abrir Pra vocês Vou abrir Aqui Tem o jogo da memória Do Sassi Pererê Ai meu Deus Aqui tem a mola sem cabeça Agora eu vou fechar Pronto Fechei Aqui tem uma base Essas mais que vocês já conhecem Que eu fiz aquele vídeo Como eu me maquio E esses dois pincéis Eu deixei aqui Não deixei mais naquela bolsa Que tava amontoando Muita coisa E aqui é isso Ai aqui gente É pra essa gaveta É a gaveta da bagunça Que tem um monte de coisa Tem protetor solar Tem mais bolsa Tem essa maletinha Que eu falei Essa lancheirinha aqui Tem coisa da vigor Que eu fiz lá Ó Triquinho de boneca Gesso aqui Fralda de boneca Um monte de tranque Ai aqui Eu deixo as minhas fraldinhas Boto elas todas assim Pra quando Pra quando eu quiser Algum As fraldinhas que eu quero Já está aqui Eu já boto assim Aqui embaixo tem meus uniformes Escolar E aqui tem É capa Toca Biquíni Roupa de festa junina Aqui ó Um monte Cintos Olha Um monte de coisa Aí ó Eu tô sentada na minha cama Porque eu já tô cansada De ficar em pé Cachecol Aí aqui a gente abre Fazer tudo com pé Tem o meu amiguinho Meu guardião Isso aqui não é meu É da minha prima Duda Ela esqueceu aqui Mas ela é lá do Ceará Então não deu pra mim Levar É um giz Olha Só que mesmo né Que essa parede já tá toda Escrevi meu nome Dessa parede Da minha cama Eu fiz esses corações Com giz de lousa Meu nome Fernanda Silva Carmo Fernanda Então eu vou escrever meu nome Com esse gizinho aqui ó Viu gente ó Fernanda Aí eu deixo ele aqui Aí tem cobertores Tem esse travesseiro Aí tem esses outros cobertores Aqui tudo bagunçado Tem toalha Um monte de vestido aqui Que cai tudo aqui ó Tudo vestido Aí aqui Tem essa outra cadeirinha Que tem também Essa almofadinha Esse cachorrinho E essa almofadinha Do Davi Gabriel Um aninho Aí tem um monte de gaveta Né Vou abrir Minha bíblia infantil A Pito Esse coelhinho Irmão dela Só que como eu sou menino Não vou pegar uma coisa de menino Né Mas eu não me incomodo Com isso Mas é porque eu não quero Aí tem esse cachorrinho Tem coisa de presente Boné Meu chapéu de bruxa Pé gênico É Ai esqueci o nome disso Aí tem a minha janela Como eu já mostrei pra vocês É aqui a rua Onde eu moro Tô vendo aquele menino Sentado ali Tá vendo aquele menino Esse que tá sentado É meu primo Nome dele é Iago E é isso gente Olha lá Esse aqui é o espelho Olha Aí aqui tem Essas figurinhas Dos PJ Masks Que eu ganhei No aniversário da minha prima E eu botei aqui Não tinha lugar pra me botar Aí é isso gente Pra vocês terem gostado Do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ah Aqui tem bagunça Tá Esqueci de mostrar Tudo bagunça Mas esse foi o vídeo Espero que vocês terem gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho Eu não assisto pra vocês Pra todos os vídeos Que eu postar Vocês saberem Correndo Tchau, tchau